Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te levar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu pai, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Dança mais linda que eu consegui escrever A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te levar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos ficar pra depois A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu pai, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Dança mais linda que eu consegui escrever A gente vai se amar e eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez É tudo pra mim Consegue me ouvir Essa canção eu fiz só pra você Vem! Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu não esquecer Eu não esquecer Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão A nossa paixão Juro que sofri Juro que sofri Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um novo amor De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Esticando os teclados ao ouvido Vê esse estúdio Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer Que hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer Que hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Eu tentei te esquecer E não consegui Nosso amor complicado Eu não esqueci Por quantas vezes chorei A minha solidão Bebi demais pra esquecer A nossa paixão Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer Que hoje eu vivo sofrendo Querendo você Os tempos se foram e eu Eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo Querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Procurando um novo amor Com umas até fui feliz Mas tudo acabou Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão Menina, tu és minha erva Eu sou teu ladrão 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 Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o avi navio cairia perfeito pra mim O aviador, pai, calma Mas infeliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor É o Chicão Falando de amor Sucesso Chicão dos teclados ao vivo pra vocês Vem comigo Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o avi navio cairia perfeito pra mim Lá bem a roupa e calma Mas infeliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa amor Falando de amor Sucesso Chicão dos teclados ao vivo pra vocês Vê esse estúdio Vê esse estúdio LL Estúdio gravando tudo com qualidade Domingo Lucas LL Estúdio Prodições Zé Doca Maranhão Chicão dos teclados ao vivo pra vocês Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Fraquejar de novo como antigamente Ver um recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou num passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados, todos somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é qual dá pra quê? Estamos novamente deslitos em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois eu O nosso romance acabou num passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados, todos somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, agora é passado, é bola pra quê? Estamos novamente deslitos em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois eu Chicão dos teclados ao rio Chicão dos teclados ao vivo pra você Eu botei placa de venda nessa casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender, tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Seu amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estorado Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender, tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor Vamos se apaixonar com o sincão Nos teclados abrindo Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Quando você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Quando você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Chegando teclados ao vivo Pra você, César Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor Nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou Mas depois você me abandonou E não deu valor Nosso amor Só restou Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você VESI Estúdio Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tô longe de casa Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Rodando no meu caminhão Rodando no meu caminhão Então eu corro demais Eu corro demais pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no meu caminhão E trago no peito Uma carga de amor Chicão dos teclados ao vivo Chicão dos teclados ao vivo Vê esse estúdio Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos Que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade Onde está o meu amor? Em Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou E Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que eu descei a minha amada Rose meira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu descei a minha amada Rose meira e adorada Dona do meu coração Quando eu chegar em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando seu amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos Que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade Onde está o meu amor? Em Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Em Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que eu descei a minha amada Rose meira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu descei a minha amada Rose meira e adorada Dona do meu coração Chegando os teclados Ao vivo pra você Vê esse estúdio Vê esse estúdio Eu botei placa de venda nessa casa Esperei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio um comprador Esperei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Não vendo mais essa casa Juro por Deus Esperei tanto, nunca veio um comprador Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu botei Eu botei placa de venda nesta casa Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio um comprador Eu botei placa de venda nesta casa Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender Pra não vender tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tem um novo amor Vê esse estúdio Vê esse estúdio A vizinha mais gostosa do Brasil Ai vizinha Música da minha autoria Que eu não acho Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar A danada da vizinha Com o som ligado Pra me incomodar Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar Vizinha Ai A danada da vizinha Ai A danada da vizinha Com o som ligado Pra me incomodar Vê esse estúdio Vê esse estúdio Pra me incomodar Trabalhei a noite toda Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar Vizinha Ai A danada da vizinha O som ligado O som ligado Pra me incomodar Ela gosta de aceitar 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 Ela gosta de mexer 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 Ela gosta de aceitar 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 Ela gosta de mexer 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 Essa vizinha Nós gostamos do Brasil Ai vizinha Ou vizinha Essa mexe demais Ela gosta de aceitar Música da minha autoria E o nosso Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.